Dia do Nariz Vermelho, já é o terceiro, viu? Que festa, Tico. Aonde nós estamos? No Dia do Nariz Vermelho. Exato, aqui tá todo mundo reunido. Pode seguir, vem cá, porque eu vou mostrar pra vocês. Veio diretamente de Curitiba. Oi, oi gente, tudo bom? Direto de Curitiba, abraçada a festa. Maravilha, tudo bom? Oi, eu tô bem. Tô ótimo. E eu tenho uma novidade. Qual? A quinta edição, você já vai sair nessa quinta edição, em página exclusiva. Opa, que bom. Certo? E também recebeu o prêmio, o FooCast dos melhores do ano, agora no final de novembro. Nesse eu vou. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Porque promessa é dívida. Não, não, é, é. Eu já prometi faz uns cinco anos, né? Por isso que agora eu quero cumprir, porque eu fiquei muito envergonhado. Não, não fique não. Porque a gente se encontra sempre nas festas. Vamos de lá. Mas aí, tá tranquilo. Tô tranquilo, tá aqui de novo, visitando o pessoal de São Paulo nessa linda festa, o Dia do Nariz Vermelho, é uma maravilha. Ah, e o pessoal tá aqui atrás, vai... Tudo se preparando, tudo se arrumando, maquiando, fazendo um lanche gostoso. Ah, o Rick fugindo, Rick, não adianta fugir. Rick, pegamos ele. Salve, salve. Eu fui botar uma gravata, né? Porque é um evento de garba elegância e tá bonito. Tudo bom, Lelec? Tudo bom. Terceiro ano já, né? Terceiro ano, essa campanha bacana que é o Nariz Vermelho. Tamo aí, né? Vamos fazer um oba-oba aí com essa galera bonita. Vamos que vamos, né? O bicho vai pegar. Será que vai pegar? Os palhaços vão pegar. Se o bicho pegar, vão sair correndo. Eita! Dia do Nariz Vermelho. Eu acredito em palhaço. E vocês? Eu acredito sempre, né? Isso. Vamos girar, vamos girar. E olha, a festa continua, como eu falei pra todos vocês. O programa Estação Alegria veio aqui pra fazer os bastidores do Dia do Nariz Vermelho. Tudo bem, Estrelinha? Tudo bem. Diretamente de onde? Arapongas, Paraná. Olha, fazendo a sua alegria, né, Estrelinha? Eu tô um pouco rouca. Piagem, né? É, já tava assim e piorei. Ah, mas você acredita em palhaço? Eu acredito. E o que é isso aqui que você tem em mão, Estrelinha? Isso é uma bola. Olha, parece um aquário, gente. Joga no chão. Joga no chão, pode jogar? Sim. Câmera, mostra aí. Não vai quebrar não, não vai quebrar não. Joga ou não joga? Joga! Ó, foi. Ah, que mandou. Vai, vai. É, opa, de novo, de novo. Eita, e a laçã, que bacana, muito bom. Show, Estrelinha, adorei. O que é de coxinha, hein? Joga ou não joga? Joga! Esse não, né, gravatinha? Tudo bom, gravatinha? Pega o teu cabocachê. E aqui também, você veio na festa, tá gostando? Nem começou ainda, tá começando agora, né? E esse cabelo, quem produziu assim? Quem foi? Meu amor, o palhacinho muito bonitinho. Que fofo, ó, aquele... É seu irmão, Zazá? É meu irmão, irmão. Que legal, não sabia, já colocando seu irmão já na festa. Já, já. Ele fala que o nome dele é Pirulito. Pirulito? Pirulito? Já vai levar ele para os eventos? Não, ainda não. A gente está aperfeiçoando ele. Já preparou uma musiquinha. Fala, Tico. Ele é o pequeno samurai. Ah, por causa do cabelinho assim. Ia, ia, ia. Com o braguinha, braguinha. Vai, eu vou muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Entiratamente de... Braguilândia. Braguilândia. Onde é Braguilândia, hein? Braguilândia é um lugar onde todo mundo vive sempre sorrindo. Oh, coisa boa. Eu sou da Lelecolândia. Lelecolândia. Muito bem. Pirileca da Lelecolândia. Paísquilândia. Ah, esse aqui é sabe de onde? É do sanduíche, não é? Não, eu sou de Bauru, Leleco. Mas lá também tem o sanduíche. Então lá é a do sanduíche? É, mais ou menos, né? Tirando os buracos também fica a cidade do sanduíche. E ele, ó, tá fazendo aqui uma... Como é que eu posso dizer? Uma denúncia pública. Pública. Tape os buracos. Visite Bauru antes que você acabe em buraco. Não, mas vai, mas... Na parte aqui eles estão comendo muito Bauru. Eles estão comendo muito Bauru, pessoal. O pessoal de casa vai entender isso como uma palhaçada. Isso, não, realmente, se você não acredita, vai lá conferir. É que ele tá aproveitando que ele tá longe de Bauru. Prefeito não tá vendo mesmo. Ele tá assistindo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O tema de hoje é eu acredito em palhaço, não é eu acredito em buraco. Buraco, não, de jeito não. Mas olha, por falar, em nosso prefeito, ele assiste a licitação, viu? Ele tá assistindo, o Rodrigo Augustinho tá sempre assistindo. Tá sempre conectado com você, viu? Isso é bom, viu? Eu agradeço, viu? Olha, manda um beijo pra todos os... Quem nasce em Bauru é o quê? Bauruense. Porque você quer sanduíche. Sanduíche. Porque você quer sanduíche. Sanduíche. É, você quer sanduíche. Oh, mas vem cá. E você, quem é você? Sou o bimbo. Você, quem que incentivou você a se transformar num palhaço? É o pai. Seu pai é palhaço também? É. Ah, então ele é palhaço. Hehehe. É o quê? Ele é mais que um pai, é um pai com aço. É o pai aço. Ah, isso, isso, isso. É o verdadeiro pai aço. É a primeira vez aqui no Dia do Nariz Vermelho ou não? Na segunda. Na segunda. Muito bem, seja bem-vindo ao terceiro dia do Nariz Vermelho. E... Aplausos. 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 Aplausos.